Esse bolo de milho que vamos fazer, vamos colocar três ovos inteiros, que é uma delícia, e vamos deixar bater primeiro os ovos, tá bom, gente? Pra não ficar aquele gosto de ovo, né, na receita, no bolo, tá bom? Deixa bater até ficar clarinho, ó, como ficou aqui. Agora a gente vai colocar uma lata de milho, certo? Gente, que delícia esse bolo de milho, olha, eu fiz e como sempre, não sobrou nada, tá bom? E pra vocês verem outras receitas também, olha aqui no card aqui em cima no vídeo, tem outras receitas maravilhosas. E aqui, ó, vamos colocar agora uma xícara de açúcar e meia xícara de óleo. Esse de açúcar não precisa encher até em cima não, tá bom? Uma xícara, certo? E vamos bater. E outras receitas que vocês vão ver aqui em cima do card, tem até receita de torta de quitute. Já comeu? Torta de quitute? Então, clica aqui no card que vocês vão ver e é uma delícia, gente. Vamos colocar aqui também uma xícara de leite, tá certo? E milharina, uma xícara de milharina. Quem não tiver milharina pode colocar fubá, tá bom? Mas é uma delícia? É, é uma delícia. Gente, se inscrevam no canal, vamos chegar a 10 mil inscritos? Ajuda a Ani de um jeito diferente, tá bom? E por último, vamos colocar uma tampinha de fermento em pó, tá? E vamos ajudar o canal, compartilha aí com seus amigos, chama eles pra comer esse bolo de milho. Ó, numa assadeira eu coloquei, eu untei, né, com manteiga e milharina, tá bom? E eu vou colocar agora o líquido aqui do bolo, a batida aqui do bolo, certo? Pra gente colocar no forno, 180 graus, já vai pré-aquecendo. Vamos deixar por 40 minutos e mais ou menos, né, 40 minutos. Quando vocês sentir o cheiro, vocês... e dourar por cima, gente, já tira, porque vai tá maravilhoso. Coloca um... como fala? Uma faca, se sair seco, porque já tá ótimo, tá bom? Ó, pré-aquecido, vamos colocar no forno. E vamos se inscrever, gente, no canal pra vocês verem essas receitas maravilhosas. Essa torta de quitute? Hum, nem se fala. Torta de sardinha? Nem se fala. Como é delicioso, gente. Olha como ficou meu bolo. Vamos cortar pra gente ver como ficou uma delícia? Gente, aqui tá um perfume desse bolo de milho. Tá que tá, hein? Por isso que eu quero que você se inscreva. Compartilha com seus amigos pra eles verem também essas receitas gostosas. E melhor ainda, fáceis de fazer, não é? Olha aqui, eu vou tirar. Tcharam, tcharam. Olha que delícia, gente, que fome. Eu vou tomar agora café agora com esse bolo de milho. Vou chamar meus amigos, né? Olha, vou cortar aqui pra vocês verem. Que delícia. Gente, vamos fazer uma torta também? Vê aí no card que vocês vão aprender bastante, tá bom? E eu volto semana que vem com mais receitas deliciosas.